E oi gente, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer, olha só, olha, olha, olha Essa parede maravilhosa gente, super fácil, super rápido E uma dica que vale super a pena, que é uma coisa simples que vai deixar o seu ambiente, sua sala, seu quarto, sua cozinha Outro, com certeza gente, então bora lá pro vídeo Mas antes não deixa de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal, tá? Me siga também lá no Instagram que eu mostro várias coisas por lá Então bora lá conferir o vídeo de hoje Então gente, essa é a parede que eu vou fazer, ficar logo na entrada, né? Tem o primeiro quarto, o segundo quarto e aqui essa parede que eu vou transformá-la Acabei de colar a fita, tá vendo aqui em cima e toda a lateral que eu vou fazer diferente, ó Eu colei aqui na parede, pra ficar tipo uma moldura Então coloquei aqui, lá embaixo, em cima, tudo E agora eu vou começar a fazer os traços Vamos lá! Minhas cartilhas são grudes Estava com o banco aqui Pra colocar lá em cima E onde elas vêm parar Então, gente Terminei de colar as fitinhas Uns pedaços maiores Outros menores Fui intercalando Sem rumo, mas que sempre As pontinhas As pontinhas fiquem bem juntas Tá vendo? Fique bem certinho Pra não ficar errado, tá? Sem ponta solta Sem passar pra cá Pra não ficar aquele negócio feio E tudo mais Agora Vou mostrar a tinta que eu comprei pra vocês Então, gente Está aqui tudo que eu vou precisar Essa foi a tinta que eu comprei Da Ikini Foi a única tinta que eu achei aqui Que tivesse essa cor preta E pra quem quer saber o preço Eu paguei Cinquenta e pouco Sessenta e pouco Ainda está cheinha Deixa eu ver se eu vou diminuir o brilho Dá pra vocês verem Ó Está muito cheia ainda Não dei quase nada Aí eu vou pegar uma colher Vou colocar a tinta aqui Porque eu não quero derramar assim Ficar escorrendo e tal Eu vou pegar com a colher mesmo Colocar nesse potinho aqui E pra pegar com o rolinho, tá? Esse rolinho você encontra em qualquer lugar Por cinco reais Menos, mais Essa faixa Então, gente Coloquei Coloquei aqui Agora eu vou pegar o pincelzinho E vou pintar ali E essa cachorra E aquela outra Brincadeira, gente Would you Take me away Take me away Take me away And it comes on and on and on That's a lot and on and on That's a lot of way Oh, my American dream 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 Gente, terminei de pintar Acho que demorei uns 30, 40 minutos No máximo Foi bem rápido Ou até menos Tempo do que isso Não sei É... Porque eu não contei Mas, enfim Tá aqui Tem umas partes que já tá começando a secar Vou esperar secar Mais ou menos 30 minutos Uma hora E tiro as fitas Pra ver como é que ficou Ai, já tô amando Obrigadíssima Em cima Que não deu tempo de secar muito bem Ficou perfeito Agora aqui embaixo, gente Descascou tudo Tudo, tudo, tudo Mas, como ainda ficou assim, ó Com a marca Eu vou com esse pincel aqui Eu vou consertar tudo agora Vem devagarzinho Chateadíssima Gente, olha Esse foi o resultado Como eu mostrei pra vocês Eu tive complicações Mas eu vou explicar o porquê Essa tinta Ela é diferente daquela que eu usei Ou seja Ela cria uma película No que eu passei a fita E passei em cima E deixei secar Não deu certo Que grudou na fita Quando eu puxei a fita Ficou aquelas falhas Ou seja Pra essa tinta que eu usei O adequado seria Pintar uma parte Vim e já retirar a fita Dá uma leve secada Já retira a fita Ok? E gente, gostaram do resultado Gente Eu tô simplesmente encantada Com essa parede Ficou maravilhosa Eu amei demais Eu fiz aqui na sala Da minha casa Fiz também uma parede Exatamente como essa Na casa da minha mãe E gente Tá quase tudo pronto Em breve eu vou mostrar lá Um tour pra vocês Da casa da minha mãe Como ficou, gente Ficou outra Vocês vão ficar chocados Com a mudança Tem várias coisinhas aqui em casa Principalmente na sala Que é assim O ambiente que a gente mais usa Né? Sala E cozinha pra trabalho Então eu não posso mudar Tanto a cozinha Mas a sala, gente Teve umas mudanças Tô pensando em gravar tour Pra vocês O que vocês acham Das coisinhas que eu comprei Tudo mais E aí? Me digam aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem, né? Um ossinho Mostrar As mudanças Que já teve por aqui Eu só não comprei Tinta de um litro Dois litros Porque não tinha Na cor preta Aqui na minha cidade Aí eu tive que comprar Aquele de Três, quatro, cinco litros Não lembro Mas enfim, gente O vídeo foi isso Espero muito que vocês Tenham gostado Tá aqui uma dica Super simples E bem mais fácil Do que a outra Pra você que quer Uma cor só E fica, gente Incrível, incrível Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau